Legendas por TIAGO ANDERSON Boa! Vesta MK! Boa, garoto! Boa! 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 Droga! Boa! 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 É Jax, menino! Tentando contra-atar com a rasteira de Jax, não vai dar não! Ai, que mentira! Deixa eu ver... Dá uma compartilhada aqui nos grupos? Salve aí Moisés, boa noite, sol creme! Sempre, mano! Hoje eu estou jogando um teclado! Boa noite, Shuman Smoke! Ah, está ligeiro, né? Boa, garoto! Tá bom no reflexo, hein? Boa noite aí, deixa o like, vamos que vamos! Quem sabe eu consigo monetizar esse canal aí! Grande Bilote, boa noite! Grande Trigo! Grande Trigo! Esses caras é criativo no Nick, viu, velho? Mano! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ai, quase entra a break ali! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E o teu também é, pô, Christopher Eagle, exatamente, mano. Eu não sei como que tem gente que, tipo, erra, tá ligado, meu nome? Porque, tipo, Christopher mesmo, nossa, cada uma que fala pra você, viu, é só a pessoa saber, né, tipo. Eu até me impressiono quando alguém fala certinho, tá ligado? Era foda na escola, véi, até desanimava, primeiro dia de aula, os professores iam fazer a chamada. Aí, eu já sabia, já quando o professor ficava olhando na lista e travava, eu falei, ah, deve ser eu, véi. É, tô ligado, Crisgor, Crisgor. Ah, vai ficar farofando aí. Aí, crem em Deus, vai. Hihihihi. Ah. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O que é? Que coisa porra. É, meu Deus do céu. Tchau, ele vai. Pai, tô ligado. Tipo. 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 Tipo, tipo. Está gostando de entrar com o combi aí. Vai dar teleporte, quer ver? Deixa eu dar uma compartilhada aqui nos grupos... Preciso fazer uma Thumbnail nova, essa daí já está muito ultrapassada. Rapaz, eu não sei, não ouviu, mas joga bem. Está cheio de fakes. Besta MK. Ah, quase entra um machado ali, velho. Ae, telecinese. Demorou. Super. Não, 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 não! Não vai rolar a pometa, o cara fica dando nome velho. Não vai rolar a pometa, o cara fica dando nome velho. Ah, mentira velho, olha isso cara, vocês viram que eu botava do ladinho do Wind no combo velho. Rapaz, o bicho tá dando trabalho em. Eu chamei ele pra rankear, talvez se fosse ranked. Não vai rolar a pometa, não vai rolar a pometa. Ah, solta a defesa, corno. Ah, não vai soltar a defesa, mas nem a pau. Vai dar 3 partes. Caralho, deixa eu tentar pôr um ritmo mais aqui. Cadê o casão? Hector Bonilla? Pois, o episódio do Chaves é um dos mais engraçados. Peraí. Boa noite misterioso. Que dia você vai enfrentar o Vingador de novo? Ah, eu joguei com ele... Nem sei. Fica. É negado, o cara joga! Ui ui! Ai erra! Será que é o gordinho? Nossa, acho que ele não defendeu ali, velho! Tchau, 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 tchau! O que é o gordinho? O que é o gordinho? O que é o gordinho? Apenas o gordinho! O Gordinho ganha! Eita, pega Kregor, vai exalar a Rik, será? O que é o gordinho? É! Tentar um cabalzinho aqui de novo... Ah, corre, velho! Tava carregada a umbrada. Era o combo. Arpão, moço! Pois é, o Wanda estranho ultimamente, né? Sumiu dos grupos todos. Acho que ele tá trabalhando muito. Na firma lá de metanfetamina. Toma! Segura minha bola, rapá! Se lascar, curma! Segura minha bola! Maorão é foda! É ele que falou esse negócio aí de metanfetamina, cara. Engraçado, viu? Que dá pra tentar uns personagens diferentes aqui? Tentar! 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 Segura minha bola, isso aí é coisa do copas, véi. É que você não ouviu o chat dele jogando contra o Xtreme, véi. Mano, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, vou pegar o Reptile aqui e ver se eu consigo fazer alguma coisa. Acho que ele vai pegar o Ninja em segundo. Daí se eu pegar ele... Ah, viado pegou o índio, cara. Ia meter a infinita nele. Caralho, véi. Tchau. 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 Oh... Ah! Hum... Gosta de pinhão? Oh, louco, hein? Foda que nesse teclado aqui nem slide sai, véi. Hum... Ok... Que? Oi Winnie, oh Extreme Top Prey, Extreme você é o Lobão, o Mestre? É você né? Narpaão rapá! Ah, gotoso! Ah, mano! Nossa, o bicho defendeu velho! Nossa, é que é um brada mentirosa! Não jogou nada, mano, tá doido? Não devo fazer muita coisa não! Se ele pegar ninja na próxima eu pego o Reptile de novo! Um, dois, três, quatro... É o Lipe! Lipe Rocha! Nossa! Durava que ia agarrar ali! Peguei! Fijaos! 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 Clip não manja de ninja. Oh, é o matador aí. Pega ninja, moço. Ae, vamos ver se eu consigo acertar a infinita de Reptile aqui. Ei, cuidado com o besta, né? Quem é o besta, hein? Ah, o besta tá... É agora! Ah, mentira, rapaz! Boa garoto! Tô errando! É distância! O Reptile ganha! Round 2, lutem! Tô errando! Perdão! Não deu pra segurar! Dos são três. Gostei. Um pulo, vamos escutar! Um pulo, fica com a fruta e um pulo. Um pulo! Um pulo. Que salve. Um pulo, um pulo! De novo, usa um pulo. Um pulo! Um pulo, tem um pulo! Um pulo, eu sei! Eu estou a afirmar! Um pulo! Que é verdade? Bem-vindo de novo. Excelente! A Smoke vence! Então de novo! É muito bom! Nossa Mano Aí sim É, fez graça ainda Ah, pegou O que que ele quis? Ai carai, ai carai Meu Deus Mano, essa foi foda Que porra foi essa Macro? Tem, aqui tem Tô jogando um teclado hoje Só pra Não que eu jogue mal Mas Um hitbox cansa mais de jogar Vai O Nite Warf vence! O Nite Warf vence! Tem um pau bonito nas lutas! O Nite Warf vence! 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 O Nite Warf! O Nite Warf vence! O Nite Warf vence! Os caras porationham essa pressão nojenta! Ah, cadê o meu Spin? Ah, cadê, 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 cadê? Ah, cadê, cadê? Ah, cadê, cadê? Ah, 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 cadê? Salvei Maranhão! MK Evolução! Boa noite! Salve Vita é o Elvis! O bicho é retranqueiro com esse armar aqui! Pelo amor! Engraçado com o Elvis, o ping fica maior baixo! Coloquei o frame em 1 ainda! E não roda 100% Com o best MK acho que o ping deve ser uns 50! Também tava no 1 e rodou de boa! Internet de 10 Mega né? Ah! Não tava segurando defesa no cara punch não meu fim! Ah! Não tava segurando defesa no cara punch não meu fim! Ah! 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 Ah, vai, eu não fiz spin, cara. Ah, safado. Ah, vai, eu fiz spin, cara. Ah, vai, eu fiz spin. 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 vai pra lá em mundo segura agora índio não deu rasteira era pra dar que velho nossa pelo amor de deus a gente deu meio pulo ali salvei meu hater panda nervoso eita não não O que é isso? 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 É isso. Pô, o cara não solta a defesa, velho. Pô, o cara não solta a defesa, velho. É, mano, o Elvis joga bem, pô. Ele que não solta a defesa, o negócio é tentar pressionar até a morte. Pô, o cara não solta a defesa, velho. O cara não solta a defesa, velho. E aí? Ah! 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 Haha! Trabalhei novela da Globo! Haha! Pô, eu assisti aquela novela ainda que tu falou, cara! Gostava dela! O cara lá que batia na mulher de raquete, né? É louco! Round 1, fight! Ah! 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 Técnica do Diogo! A Ah! Nightwolf wins. Oh! Ah! 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 Superb! Superb! Crigo, você grava uma live e bebo, mano? Nunca... Tem pouca live no canal também, né? Mas nunca gravei assim, não. Bebo, tu? Gravar live, não, né? É a Raquel, é o nome dela mesmo lá, coitada, aquele cara doente. Mentira! Ai, cuidado! Perigo o boneco ficar moscando assim quando entra o outro. Deixa eu sair, nojento! Ah! O drop do cabal é osso, velho! E o Davi tá correndo de MinFightKid 2. Bom gancho! Ai, Telecinese, boa! Tá esperto! Boa! 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 Ah, cê é fodê. Ah, escapou, sortudo. Ai, velho, agarrou ainda. Ah, spin cagado. O maqui é foda, velho, não dá pra dar brecha não, porque... Nossa, ele às vezes tá no dungeon. Acerta uma telecinese aí. GG, irmão. Vamos 60, bora, mano? Bora aí. Qual servidor ficar bom pra você aí? Beleza, serve do leap, vou entrar lá. Boa noite. Boa noite, Luqueta. Salve. Salve. Qual é seu nick, mano? Entra aí, fala o nick aí. E aí é o matador. Tá louco, ué? Você dá um trabo aí da porra, hein? Ah, é o MK Evolute, é o... É o Likens, vamos. Só um minuto. Eu esqueci de ver aqui se tá... Se... Pera aí. Não é... Olha lá, tá vendo? Tirar essa borda aqui. Que eu não gosto. E... Deixa eu ver... Display... Tirar esse aqui também. Ué, mas tu no começo tinha falado que tava um frame, que tava delicioso. Porque ganhou, né? Mas tu é louco, velho. Você joga bem, mano. Ó, mó difícil ganhar seu, velho. Ah, entendeu. Ó, vou baixar um pouco o som do jogo aqui. Se tiver muito... Muito baixo, vocês fazem. Devagar que eu sou moça. É nada. Devagar bem que eu sei, pô. Aipunch, bloqueio. Shoot out. Unitible. Aipnack. Smoke. Ah. Manda abraço pra daria. Você quer lutar? Você moscando? Vou falar como é que você aumenta Eu acho que você não tem um pouco Você dispostou em um pouco Ei, eu não não sei Eu me en social O que é isso? É, só que esses... Não, na verdade os Drivers já estão todos atualizados já Chama quem é o Pan do Alariki? É, jogo do Sonic na fase da água Vamos tentar no outro servidor aqui Eu acho que não deve ser o... Algo relacionado ao PC não, nem a minha internet Porque... Joguei com o THR de boa ontem Fazendo live Vou tentar no outro servidor aqui Eu não vou chamar o Alariki não, né? Ahem Quem quiser, entra aí Pra não ter... ficar dando desculpa Eu evito jogar, tá ligado? Agora tu... Encerra os players Essa servidor aqui Parece que tá bom Não! 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 O que você... O que você... É isso? Fora! Fim! Na verdade! Não! 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Super! Pé sujo! É, pé sujo! 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 Bem-vindo, Amir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem quem eu falo. Eluardooli Vem vem. Autorada 1, derrotawell É triste, no White Cage tem que ser da umbrada segurando o diagonal, aqui não tem. Só que por mais que isso ai é possível, por exemplo, no PSX parece que o hitbox dos bonecos é mais largo, porque a umbrada no Antiwolf é muito roubada. Qualquer pulo do cara, ela sai voltando, ela furtando, é muito estranho. Bem-vindo. Não espalha o que? Ah, mas, pô, tu joga no controle, velho. Não espalha o nome. Não pode dar esse passinho para trás, tem que dar o seu King primeiro, depois fazer o movimento Mas no controle de 64 você chega a usar aqueles, chega a soltar os fios lá igual o Dominicano Ou dá para você colocar um tipo, no caso desse controle do Nintendo 64 você adiciona tipo algum atalho assim, daí no caso é para ficar abaixado Mas por que que os ca... você sabe me dizer o porquê deles fazer tudo aqueles... esse... essa solda? O que que muda? Será? O Striker chegou ai e eu nem vi mano, vem agora Tá, os lives pelo chat com o celular meio osso Não, 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 não Salve, rapaziada! Boa noite, professor! Professor Valsir! A nossa game, chile! Puff, 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 puff! Round 2, fight! A CIDADE NO BRASIL 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 TOGETHER SMOKE AIRBACK SMOKE NO BRASIL Round 1, fight! Round 1, fight! Round 1, fight! Ayrmacht vence! Round 2, fight! Vou levar uma sova! Ah, é! Caralho, tem certeza! Não! Não! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, acertou um chute. Ayrmach ganha! Pena um alpha, cara, speed, não sei Incrível como toda live, né, tem gente que pergunta do cara Sempre vai ter um, velho Pra mim parece que lá em Marte A helera Cadê o speed? A helera A helera A helera Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tá, frente, cima, BBA, baixo, cima, B, baixo, cima, B. Bota a ficha, papai. Combat Zone, não abre pause não. Agora sim. O Oz é complicado para marcar ele. Ronda 1, lutem! Round 2, fight! Round 2, fight! Bóra seus bandos de zé buceta da live, só tem peste aí no chat, hein? Oxe! Porra, pronto de cara chato, meu irmão! O que é tu mesmo, velho? É o de assopro, é? Tô ligado! Tô zoando, mano! Tá doido? Separem os copos do trigo! Que que é o Infinite Games mesmo? Eu acho que tá ficando preto aí, velho! Não tô entendendo o que tá acontecendo! Round 2, fight! Pô, tá agundando esse frame, mas tá rodando filé, velho! Eu gosto de todas as versão de MK, mano! Super Nintendo, PSX, 64... Pô, tá aguardando o que tá acontecendo naquela época, né? Você está morto. Ronda 1. Fute! 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 Travado! Vixe mano! Os caras estão jogando ou copas? Estão jogando os dois? Espera aí! Fute! 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 Não anda bem nem no console! Ai ai esse copa saiu osso! Portal combate deles nessa nostalgia puro rapaz! Snez eu posso ir como fácil, aqui a gente ta jogando no fight cage! Deve ser esse doido ai mesmo ai! O cara é falso! Ronda 1, lutem! Vem, ai essas coisas ai! Vai ser defende o spin do cara e o índio nojento ele dá o chute! Ronda 2, lutem! 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 Oh Moises! Aí você joga no... no SNES 1.36, lá? Vou baixar ele aqui rapidão, daí a gente joga. Foda-se que tem que instalar uma máquina se não tem o... Como que é o nome daquele outro lá? Hadwin? Hadwin nem precisa criar conta, velho. Você faz live sobre o que? Uma Twitch ou Infinite? Infinite Games? Lá é mais de boa pra monetizar? Foda-se! Foda-se! Caramba aí sim, mano! O problema é pessoal acessar a Twitch, né? Eita, agora começou um deslag bravo. É um grupo treta de vocês. Beleza, mano. Compartilha o link lá. Depois de sua live. Pai ta on. Beleza, então. Baixo o Hadmin Key. Use a SNES. Pai. 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 Esses guys é massa demais, pô! Oh! Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! O colega do cão, o estapão, tá aí com o amulador, tô no Fight Kid 2, Fight Kid 2 aqui contra o Moisés, hein, o Venom sumiu, né, quem que era o Venom, hein, Venom Alpha, agora eu descobri, era o Copas mesmo, Alpha, ele vive falando que ele é macho Alpha, era ele mesmo, não chute não, o Mojo joga de boas, só terminar aqui, mano, nós já vamos, contra o Moisés, o Valsir, Round 1, Fight! Outstanding! Mano, eu não consigo porque eu tô jogando aqui no teclado, velho, no teclado aqui eu não consigo nem fazer slide, veja lá, transformar no Smoke, não, é que até funciona o slide porque eu acho que eu não preciso apertar a defesa, né, mas, o Smoke não dá não, o que já precisa apertar a defesa, né, e eu acima que fez monarro! Apenas, pessoal, eu sou doesno! Apenas, assim, a衭, ou discurко de me chamadre, os pecados cuidados, o SRJ, Maßnahmen, Então, o quê? Com licença... Dos ehrlich fifteensού... O quê? Boa! Bora uma copas! E aí Elvis e Alive? Deixa acabar a live aí. Isso aí, pô! Espera aí. Mais quatro nessa aqui. Ota! E... Mais dez lá com o Chris Chris. Quero trazer uma FT com o James do PSX. Não tem expectams! Estou desenhou! Stspring! Então... A Mato é levado da lei dauito! burnedria! Ex lula é levado a levado! E aí A Arata, Mato é levado del plano! Surra ele copas, me engana de 10 a 2. É isso aí, um tecladão. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Os caras eram o tempo todinho isso aqui, ó! Naquele emulador podre de Play 2! Um barulho do caramba! Nossa, mano, o cap acabou! Round 2, fight! Deja mãe, miro, minha mãe A pedra é uma lãe não, velho... Ah, safado! Beleza, velho! Valeu! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah lá, véi! Que isso? Que banho de escroto! Valeu aí, Moisés! É nóis, mano! Deu pra testar aí e ver como que é. Como... as farofas tá fora, né? Mine... acho que é esse o nome. Não sei porque deu isso. Espera aí. Vamos ver aqui. Você não tava conseguindo fazer devido a conexão? Essa aí é uma... imagina cagado. Você não tem, mano? É uma rede aí que eu vou instalar ele agora. Aí já adiantava o lado, né? Vou extrair aqui. Configurar o emulador aqui. Espera aí. Vamos lá. 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 Que skill Deixa eu ver Um ponto aí Não, é uma dessas senhas Um, dois, três Quatro, cinco, cinco Então vai entrar nessa daí Uma da hora de matar a saudade do Zez Que pena que isso tava ruim pra mim Mas tá bom É, tava meio zoado mesmo Não tá dando não, mano Ah, tá, é com A Um, dois, três Um, dois, três Vamos ver Ah, tá dando não Um, dois, três Mano, deixa eu criar uma aqui Pera aí Ah, esse nome já foi Entra aí, ó Nessa daí Eu vou deixar criado aqui Start server É, o Moisés entrou aí 89ms Tá criado aqui o Quiz Quiz Só entrar aí Pera aí Pera aí Na verdade Deixa eu fazer um negócio aqui Cadê? Aí Aí Agora sim Eita Eita, esqueci Pera aí Pera aí Pera aí Caiu a live Pera aí Pera aí Pera aí Um Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.